Léo Santana e Luís Assunza Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena, fudeu Pegou na piscara assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mim Século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rá, roça, joga, senta, rá, roça Chama a nossa amiga que ela vem Rala, roça, joga, senta Rala, roça, joga, senta E no toque do beat é o Rafinha RSQ Essa noite é certo, dá problema, fudeu Vai beber sem taxa, chapa sem pena, fudeu Chegou na piscara assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada Gosta de cara e também gosta de mim na século XXI, tá tudo certo, não tem briga, não Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala, roça Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Tá maluquinha, tá maluquinha Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha Rala, roça, joga, senta, rala, roça Rala, roça, joga, senta, rala, roça, joga Essa noite é certo, dá problema, ai meu Deus